Entrevista com o Henrique Rocha, depois da vitória na primeira Ronda do quadro principal aqui em Setúbal. Henrique, parabéns. 6x4, 6x4, faz-me um balanço deste primeiro encontro aqui em Setúbal. Não foi um balanço muito positivo, apesar de ter a vitória e estar contente com a vitória. Primeira Ronda do torneio, condições novas comparadas com as outras duas semanas e diferentes, bastante diferentes, das outras duas semanas. Portanto, um bocadinho a adaptação aos campos, um bocadinho adaptação ao vento. Não foi um jogo que eu muito bem consegui por mim, falhei muito, não servi nada de especial, mas estava sempre lá dentro do jogo, mantive-me sempre dentro do jogo, nunca saí e foi isso que me fez, depois eu ir com os dois breaks ao 4º igual, com os dois 4º iguais consegui fazer break e pronto, depois aguentei o meu serviço e acabou por ser um bocadinho simples, mas o jogo em si não foi nada especial. Diria que não é muito surpreendente que já estava à espera disso, o valor é sempre bastante diferente, também pelo vento, já tinha jogado ontem o par aqui, mas ainda assim é completamente diferente, o título há três dias, transição, para além de psicologicamente é fácil de fazer? Sim, corre, ou seja, já aconteceu felizmente algumas vezes esta época ter que jogar as primeiras rondas outra vez. Estas condições de tudo já estou bastante acostumado, já joguei aqui há cinco anos seguidos, desde nacionais, o ano passado aqui o Future, há dois anos também, e até gosto bastante aqui das condições, gosto bastante de jogar aqui, mas lá está sempre a primeira ronda, é sempre mais complicado para mim e espero que amanhã já esteja mais acostumado. Vens conquistar um título, o quarto deste ano, o melhor ranking na próxima semana também. Com que expectativas é que vens hoje em dia para estes torneios, tendo já este estúdio? Continuar a melhorar o meu nível, chegar ao mais longe possível, e tenho sempre a visão de ganhar os torneios que jogo, porque sei que tenho nível para ganhá-los, portanto, venho sempre aqui bastante, principalmente nas primeiras rondas, bastante humilde para trabalhar, porque qualquer jogador aqui joga bastante bem, e é preciso continuar com essa humildade, porque posso perder em qualquer ronda, como também posso ganhar em qualquer ronda, e acho que é isso que me tem feito ganhar os jogos. Tem sido também semanas de muitos encontros entre portugueses, a tua segunda ronda vai ser mais bom, vai jogar contra o Pedro, que acaba de ganhar, obrigado Palmas, é uma ajuda. Psicologicamente, isso acredito que também dê outra carga estas semanas entre portugueses? Os jogos contra portugueses são sempre amigos, são sempre colegas de treino, de torneios, o que quer que seja, não é fácil, mas são momentos em que também temos que saber lidar, não só para agora, como para a nossa carreira, vamos ter sempre jogos, seja pelo motivo de sermos amigos, ou por outro motivo qualquer, vão ser jogos mais complicados, portanto, há que saber começar a lidar bem com estes jogos, e começar desde agora a jogar bem, e começar a melhorar o meu nível nesses jogos. Obrigado a ti.